Bom dia a todos, a todos, informo que foram pautados todos os requerimentos apresentados até o dia de ontem, dia 7 de outubro. Passemos a deliberação dos requerimentos constantes da pauta. Requerimento nº 82, barra 15, do Sr. Ricardo Izar, que requer dos termos regimentais que sejam incluídos convidados na audiência pública para esclarecer sobre o papel dos zoológicos e aquários e sobre a importação de animais exóticos para tal fim. Condições de bem-estar, manejo, maus-tratos, exatamente no que diz respeito à importação dos ursos polares, peregrino e aurora, provenientes da Rússia, para exposição no aquário de São Paulo. Testemunhas e denunciantes, primeiro Marli S. Deluca, segundo Adriana Culli, terceiro Vânia Tuglio, promotora de justiça do GECAP e quarto Laura Crispim Reisfeld, responsável técnica do aquário de São Paulo. Para encaminhar a matéria, concedo a palavra ao deputado Izar. Na verdade, é uma audiência pública que já tinha sido pedida pelo Ricardo Trípoli, a gente só quer colocar umas pessoas a mais que eu acho que pode agregar informação. Ok? Em encerrada discussão, mais alguém queira discutir? Em encerrada discussão, em votação, os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Quarto, 95, barraquinha do Sr. Goulart, que requer em termos regimentais que seja incluído o convidado para audiência pública para esclarecer sobre o papel zoológico e aquários sobre a importação de animais exóticos para o fim. Condições do bem-estar, manejo do maltrato, notadamente o que diz respeito à importação dos ursos polares, peregrino e aurora, proveniente da Rússia, para exposição no aquário de São Paulo. Mara Cristina Marques, presidente da Sociedade Paulista do Zoológico e área de Melo Barro, diretora técnico do Parque das Aves, em Foz do Iguaçu. Cristiana Ishibex, membro da Comissão do Bem-Estar do Animal, e João Batista da Cruz e Ricardo César Cardoso. Senhor presidente, eu sou o autor desse requerimento do que convoca os proprietários e técnicos que falariam sobre a questão da permanência dos animais, que são os ursos polares, chamados berços, que estão em um aquário lá no estado de São Paulo. São dois animais. No nosso requerimento, se não me falha a memória, nós indicamos três pessoas que viessem aqui para discutir a respeito do assunto. Eu solicitaria que nós aprovássemos o requerimento do deputado Goulart, mas que também tivéssemos paridade, porque cinco expositores é muita gente para estar no mesmo... Então, três que viriam, que nós já solicitamos e foi aprovado já no nosso requerimento, e ele poderia indicar três que ele escolheria, que dentre esses nomes, nós aprovaríamos com anuência de que ele indicaria três nomes dos cinco apresentados. Porque, veja bem, tem aqui diretora do Parque de Aves, em Foz do Iguaçu. Nós estamos tratando de ursos polares, quer dizer, eu não sei qual é a convergência que existe entre os temas, mas, respeitando aqui o deputado Goulart, ele ficaria com a possibilidade de indicar três nomes, de forma que nós pudéssemos ouvir os dois lados aqui e entendermos o porquê da manutenção desses ursos polares aqui no Brasil, no estado de São Paulo, para que a CPI pudesse se manifestar. Sr. Presidente Alexandre Serfiotti, subscrevo o requerimento número 95, número 15 do seu Goulart, subscrevo e acato a sugestão da gente escolher três nomes para que possa viabilizar a audiência. Deputado Nilton Tato, que tinha escrito primeiro... Nessa linha, ele tinha pedido também para subscrever, porque ele não ia poder estar aqui, mas eu também queria ir nessa linha que o deputado Trípoli, de tentar montar e compor. Os parlamentares que aprovam permanecem como se encontram, com a forma como foi feito o acordo com o relator. Isso, o deputado do Lava irá indicar três pessoas, já conversamos com ele, sem problema. Obrigado. Aprovado. Obrigado. 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 Obrigado.